Como fazer morango nos vidros? Aqui eu peguei 6 bandejinhas de morango, deixei com 750 gramas de açúcar, 24 horas, fez a calda natural. Envazei, depois vou ferver por 5 minutinhos na panela de pressão. Se for na panela normal, daí são 15 minutos. Depois vamos ver como fica. Já na pressão, vamos colocar, fechar a tampa e deixar levantar o barulhinho. Quando der a pressão, desligue, deixa 5 minutos até sair a pressão. Deu a pressão, deixamos pegar a pressão, desligamos, deixamos 5 minutos e retiramos eles. Aqui estão os morangos em calda, na própria calda. Dura até um ano nesses vidros.